Música Enquanto a descendência de Sete crescia e me invocava, a descendência de Caim se afastava cada vez mais de mim. E com a inteligência e os talentos que dei aos homens, acharam que não precisavam mais de mim. Música 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 Quero ver agora. Alguém esbarrar um descendente de Caim! Viva Lameque! É sempre a mesma coisa, hein? Vocês não resistem às nossas mulheres. Se quiser, posso arranjar uma pra cada uma. Não estamos interessados. Responda por você, né? Diz isso porque tem uma pretendente na cidade. Ela é diferente. Vão embora daqui. E você tem uma pretendente na nossa vila. Pretendente? Coisa mais antiga. E uma? Que pobreza, rapaz. Aqui você pode ter quantas mulheres quiser. E a gente tem mulher de sobra. Estou interessado em muito. As mulheres aqui são bonitas, produzidas. Diferente lá de casa. E não são os ciumentos. Você veio pra festa? É? Claro. Você enlouqueceu? Você sabe bem o que acontece nessas festas? Sei. Mas eu nunca experimentei. Devia fazer o mesmo, Joel. Deixei de ser certinho. Cidade de Anork tá aqui pra isso.